Comunidade musulmano com a Igreja Protestante Timor-Leste, sem apoio máximo à Igreja Católica, hoje sim visita ao Papa Francisco, mais dele. Moderador Sino do Igreja Protestante Timor-Leste, Domingos Alves Atetem, a Nessã é uma cristã, pronto coopera com a Igreja Católica, hoje sim visita ao Papa Francisco, mais Timor-Leste. Domingos Alves, Timor-Leste é uma nação única, no Adopta Documento Fraternidade Humana. Também precisa a relação com a religião roto e o mundo. Domingos Alves Atetem, e a minha delegação protestante, pastor Lorenzo dos Santos. Então, a minha Rona dit, saída até a Tertel Ató, prepara e aspetos saída, a minha pronta, a tua coopera com a Igreja Católica. Ia Sorin Seluk, vice-presidente do Conselho Nacional Islâmico Timor-Leste, Abdullah Inácio Antônio Soares, promete, comunidade é musulmano, sem serviço, o ramo do, o de ralo preparação, simu amupapa, e visita, mais Timor-Leste. Nós somos a sociedade timor-leste, a minha pronta para a Tertel Atosimo. Também tem lá, nós deixamos a Tertel Atosimo, mas também, naquele momento, nós temos o bispo, meus filhos, e nós, a minha delegação é musulmano, nós temos o bispo, e a aeroporto, e está pronto para a Tertel Atosimo, e ter a liderança, a minha liderança vai a fraternidade humana, e o mundo toma. Nós vamos ter mortos, mas o mundo toma. Dada Unê, governo no Igreja, rarulha a preparação sira, a minha estrada, direção rotunda para a Tachitolo, a minha uma tradicional Tachitolo, na preparação sira selo, com a de cima, visita Santo Padre Nian, e se acontece, e o fulano gosto, tem a minha. Aliança Nunes, Jerônimo Magno, BA'er Teteli.